o 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 ali tem o carreira das capivara rapaz aqui dentro tem gado tem boi aí tem vaca aí garoto troca pra cá o 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 pegando bandeja calma bandeja calma 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 bandeja bandejinha olha a bandeja hahaha ele está conversando com os seguidores dele ali? o 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 vai embora seu sujeito espantador de peixe o 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